Olá, muito boa tarde pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Brasil Gente Pernambuco. Você que nos acompanha na tela da TV Tribuna, canal 4.1 Digital, toda a região metropolitana do Recife, também pelo nosso interior e pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Veja agora quais são os destaques do programa de hoje. Cocaína apreendida em Goiânia. Foram 15 quilos da droga que estava em poder de dois homens. Um foi preso e o outro conseguiu fugir. Luciana Queiroz.